Manaus é uma cidade que se transforma a cada dia. Feita de gente forte, inteligente, empreendedora e que vai à luta. Um povo que olha pra frente, acredita que o futuro se constrói com pessoas e muito trabalho. Em 500 dias, a prefeitura cortou gastos, equilibrou as finanças e começou uma transformação na cidade. São 500 dias que vão entrar pra história. É na crise que se destaca quem trabalha de verdade. Mais de 4 milhões de vacinas aplicadas. 23 UBS entregues revitalizadas. 40 mil famílias foram beneficiadas com o auxílio Manauara. Primeira feira flutuante do Brasil. Em toda cidade, o trabalho não para. E tem muito mais vindo pela frente. Chegou a hora de acelerar em direção ao futuro que a nossa gente merece. 500 dias de transformação na cidade. É trabalho da Prefeitura de Manaus. Clic Yourself Program citou 40 mil famílias.